Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje vamos jogar Jet Gunner no fim de semana. Eu decidi fazer um... um... um gameplay diferente no fim de semana. Então, eu resolvi começar a pegar um monte de jogo indie, um pior que o outro, vamos ver o que é que... Eu não sei se esse jogo vai me deixar eu jogar com o meu controle de 360, esperemos que sim. Filha da puta, não! Tá, caralho. Ele deixa eu controlar o menu, mas não deixa eu... Onde eu atiro? Aqui. Olha só meu, eu... Eu perco o metade do meu corpo quando eu morro, que isso? Eu decidi pegar um monte de jogo indie ruim... Ô filha da puta! Vira! Porra, que isso cara? Que jogo ruim, meu Deus do céu! E os inimigos não param de voltar, é isso? Meu Deus! Que... Coisa ruim isso! Meu Deus! Eu não sei se os inimigos estão morrendo ou se eles... Simplesmente desaparecem! Cara, isso é uma tentativa de fazer um contra muito da bagaceira, tá louco! Olha isso! Eu só tô vendo que eu tô acertando os inimigos pelos pontos na tela que tão aparecendo ali! Caralho, eu queria... Eu realmente queria poder controlar pelo meu joystick, sabe meu... Deixa eu ver se não tem opção aqui... Não! Porra, não posso nem trocar as opções no meio do jogo! Que coisa retrô, hein! Ah, encontramos um... Meu Deus do céu, gente! Ai, caralho! Caralho, caralho, caralho! Porra, eu perdi metade do meu corpo! Ah, morri! Toma no cu! Vamos lá! Ready? Ready! Eu acho que eu ainda... Eu ainda não escolhi o nome dessa sessão! Eu acho que eu vou chamar de... Gameplay do fim de semana! Que tal? Que... Que orgulho da minha criatividade, né? Olha só isso, cara! Eu posso ficar pulando! Significa que eu posso dar zero fodas para os inimigos da fase, olha só! É só não cair no meio deles! Ah! Vamos lá, vamos lá! Isso aí, isso aí, isso aí! Opa! Então, a ideia desse gameplay do fim de semana... Ou do aborto indie, como eu acho que eu vou chamar também! Porra! Olha só, meu irmão! Ignorando os inimigos, eu ultrapassei todo... Não! Porra! Lives one! Ready! Ready! Vamos lá, então! A ideia desse gameplay do fim de semana é trazer jogos diferentes que eu não vou fazer série, porque... Vou tomar no cu, sabe? Olha só isso! Não vou fazer uma série disso, nem fodendo! Mas geralmente a ideia é trazer jogos ruins! Eu jogo um jogo ruim para que você não tenha que jogá-lo! Veja só que... Sensacional a proposta! Então, se vocês tem algum jogo ruim, vai ser muito ruim mesmo! Tipo... Zombie survival genérico, sabe? Então, deixem nos comentários aí! Sugestão! Minecraft não tá valendo, porque eu não tenho paciência para Minecraft! LoL e Dota também não, para quem é doteiro ou loleiro! Que isso, meu! Ah, mas que... Porra mesmo! Meu Deus, como esse jogo é ruim! Acho que nem na época do Super Nintendo eu jogaria isso! Quer dizer, pelo menos eu jogaria melhor, que daí eu poderia usar um... Olha isso! Que filha da puta! Ah! Morrer para não perder a vida isso aí! Muito bem! Tomar no cu, sabe? Que coisa bagaceira! E eu perco metade do meu corpo toda vez que eu tomo um tiro! Olha, sério! E os moleco reaparecem na tela! Ah! Vai tomar no cu mesmo! A ideia também não é fazer um gameplay muito longo! Porque... Convenhamos a minha paciência! Para isso, tipo, o jogo não rola assim, sabe? Eu tenho paciência para... Terminar Dark Souls no nível 1! Mas não tenho paciência para... Filha da puta! Para isso! Olha, eu ainda tenho uma vida! Beleza! Quando é game over eu largo! Mas... Falando sobre os outros gameplays... Semana que vem eu termino Dark Souls... Olha só! Agora eu solto rosquinhas do Sucrilhos! Não... Não, não, não... Não vai pegar! Legal! É muito interessante isso! Tu mira a arma para frente e atira para cima ou para baixo! É tipo... Quando tu tá tentando mijar, sabe? Olha só isso, cara! Ah! Que coisa bagaceira! Assim, olha! Meu Deus do céu! Eu vou fazer um review desse jogo! Não! Ou não! Não! Eu... Essa bagacerice é o suficiente! Olha só! Meu Deus do céu! E agora? Se eu ficar aqui, a gente não sai daqui nunca, né? Tô gastando... Gastando a tecla E... Ah, do meu teclado só! Vamos ver se eu consigo fazer muito rápido! Pois é, e aparentemente eu não consigo acertar o inimigo porque... Né? Ah, agora foi, filha da puta! Foda-se aquela vida! Ha! Passei da primeira fase! E morri! Porra! Game over! Bom, galera! Ficamos por aqui! Curtam, se inscrevam no favoritem! Felizmente acabou! Não, por favor, não! Continue? Não! Isso aí! Não comprei esse jogo! Eu paguei um dólar nele, felizmente! Muito mais do que eu deveria! Ah! Dá pra eu controlar com o joystick! Maravilha! Felizmente! Então... Olha só isso! Eu troquei pro joystick e ele... Foda-se o seu teclado! Foda-se! Eu não vou usar ele! Bom, é isso aí, galera! Ficamos por aqui! Jet Gunner, uma merda! Não joguem! E até a próxima! Tchau, gente! Tchau.